Alô! 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 Fala coxatrinha, fala coxatrinha, fala coxatrinha, fala coxatrinha, fala coxatrinha, fala coxatrinha, e esse é o bacalhão e seu, vai agora mesmo usar o seu ingresso no Social Santa Cruz Club. Daqui a pouco, às nove horas, será início a discoteca Clube Show, vai agora mesmo apanhar... No seu ingresso, recebam e valeu! Valeu! Amém! 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 Solta a mão daí, vai parar! Viva! 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 Já morou desenganados Viva! Já fechou tanta vida O amor nos pedraços Quando um coração se quebra Mesmo que seja de água Mesmo que seja de terra Fica tão cicatrizado Que ninguém se quer colado Que ninguém se quer colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Amém 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 Alô, hein? Obrigado. Alô, hein? Ele merece! Ele merece! Ele merece! Alô, Alô, hein? A manhã, às horas da noite, desta artista Tecnobe Show do Santa Cruz Social Clube em Santa Cruz, daqui a pouco, vá buscar o seu ingresso. O Chacrinha será apresentando Marcelo, o grupo Tóquio, o ponto de que tal, o seu vinho, o Rosana, a cor do som, o doutor Silvio, o Rosana, o rompeito, a caixão de frota e a essência do ar em Chacrinha. Todo mundo com o Chacrinha aí. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! O machão vai ser papai! Vamos receber ele, o romântico que lhe arde! Você me completa, você me completa, louco, logo, o sol desperta, sai o peito louco, seu olhar reclama, esquecendo ainda, e você me chama, tão negra, tão negra, vou contando as horas, pra voltar mais cedo, se o tempo demora, sofrer em segredo, vou chegar mais tarde, fora do costume, por favor, me espere, eu sinto... Alô, quem vai querer? Ciúme desse vento que te alisa, mesmo quando estou perto de ti, ciúme dessa roupa que te envolve, e até do sono, que te faz dormir. se eu fosse esse espelho, que te ver todos os dias, refletindo sua imagem, na mais perfeita poesia, se eu fosse seus cabelos, arrepiando o corpo inteiro, se eu fosse esse tempo, só parava pra você. Se eu pudesse estar no sonho, e você sonha toda noite, pra me perder na sua vida, e acordar na sua boca, se eu fosse o infinito, e você minha estrela, ah, se eu fosse você, olhava mais pra mim. Ah, e tudo isso, porque eu gosto de você, mas nunca tive a coragem de dizer, e mesmo assim, sinto o ciúme de você. Oh, meu Deus doente! Se você souber de a alegria que me dá, quando te vejo, é uma festa em meu olhar, e tudo isso, é por causa de você. Oh, meu Deus doente! Se você souber de a alegria que me dá, se você souber de a alegria que me dá, de a alegria que me dá, e tudo isso, é por causa de você. Se você souber de a alegria que me dá, de a alegria que me dá, de a alegria que me dá, vai cantar o que, vai cantar o que, meu filho? meu mel, por que eu preciso de você? lembrar da nossa canção, de nossos sonhos, enfim, que fazer de tantas coisas, sem ter você um pedaço bom de mim. Todo mundo aí, vai! Meu mel, não diga a Deus, Alô, hein! Eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor, e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim, eu me enlouqueço de vez, chega mais pra eu olhar no seu olhar, e pedir mais uma vez. Todo mundo agora, hein? Meu mel, não diga a Deus, eu tenho tanto medo, de ficar sem o seu amor, e pra sempre ser um ser só. Fica comigo, meu mel. Alô, vai para o trono, vai! Vai, ou não vai! Alô, Pinheiro, vai, ou não vai! Essa onda pega, pegou, levou pro trono, com mel e tudo, parabéns! Vai falar, o garotinho Silvio. Garotinho é ótimo! Que mel bom, né? Que beleza, gostei muito! Parabéns! Vai falar, Carmita Medeiros. Já que ele tem um talento enorme! Vai falar, vai falar, é um gato também, garota? Outro gato! Ela só encontra gato aqui. Olha... E você é um gatão! Ela já me falou aqui do pé do ouvido! Mas olha, o rapaz... A produção está de parabéns hoje, Jagrinha. Realmente, os candidatos que se apresentaram hoje, são da melhor qualidade. E esse rapaz é muito bom também. Vai pro trono, o Fábio Júnior dos pobres. Muito bem! Alô, doutor Saulo Ramos, aquele abraço! Alô, doutor Jorge Guilherme, aquele abraço! Vai falar, a Teresinha Sondré. É isso aí, Jagrinha. Ele chegou, cantou muito firme, tocou como quem não quer nada e deu tudo! Inclusive, se comunicando muito bem, não é? Pega, rapaz! Delma, não pra você, Jéssica. Você está acostumado a todo mundo chegar e dar tudo pra você. Fica frio, tá? Ai, ai, ai! Mas ele chegou e mandou ver, com a voz muito firme, comunicando. Tem que ir pro trono, sim. Tem futuro. Vai falar! É o que? Maravilha! Mas, Grafrinha, como você é docinho, ele não tem uma cara doce. Não dá vontade de pegar ele no colo e dar uma madeirinha pra ele. Mas é bonitinho demais, Grafrinha. E o olhinho dele, não parece de bezerrinho desmamado? Grafrinha, vai pro trono correndo, amor! Jornalista Neuton Magalhães. De morar! Bom candidato, Jacrinha. Vai para o trono, a paz promete. A encantadora, garota fantástica, 87, Paula Pula Mac. Olha, vai correndo, ele cantou muito de 23. Vai falar o bonitinho Edson Santana. E olhe o verdinho. Seu Chacrinha, eu nunca dei confiança a essas meninas de colégio aqui, porque elas estão por fora. E agora vem dizendo ali numa placa, Edson está muito gordinho. O que interessa se eu estou gordinho ou magrinho é minha mulher. E o que é que eu tenho que comer? Tony! Eu quero saber o que é que eu tenho que comer. Minha mulher que diz. Se é feijão, se é arroz, se é banana. Ele é que diz. Essas garotas do colégio de Santo Antônio vieram aqui para me percorrar. Eu não gosto de negócio aqui. Esse é o jovem do mel aí. Eu vou dar para ele um picolé de quiabo que escorrega. Ele cantou esse mel muito seco. E mel é molhado, meu filho. Você cantou mel seco? Então... Não vai. Não vai, meu filho. Alô, atenção aí. Vai ou não vai? Tá fraco. Vai ou não vai? Ah, vou chamar seu Piracinho da Silva. Tem que morar de... Vai cantar o pé, meu filho. Eu pedi a Terezinha. O Bernal das Terezinhas do Brasil. Vai, Jaleiro Mendes. Eu pude um samba, no Rio de Janeiro da Rainha. Alô! Vamos chamar o senhor Aris Silva. As inscrições para os galoros são... Às quinta-feiras, às 18 horas. Na produção Terezinha. Na rua Santino de Vista, 74. Com o maestro Alô Irmênes. A partir das 18 horas. Vai cantar o quê, meu filho? Só por meu prazer. Coidei. De verdade. Maestro. Número. Não fala nada. Isso é tudo assim. Eu não gosto. Eu não gosto. Meu amor. Vamo chamar o senhor José Fernando. José Fernando. De verdade? Vai, vai bem. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer com você o teste reflexo, eu vou contar até três e você vai fazer ai, mais um ai a sua maneira. Vamos lá, um, dois, três, ai. Alô, gostou? Excitar. Alô, gostou? Alô. Olê, olá! Todos a feranguas voltaram na minha base. Alô, olá! Todos a feranguas voltaram na minha base. Atou! Daqui a pouco, Marcelo! Daqui a pouco, o trem da alegria! Agora as revisetas, Regina Mara, Santa Catarina Alô, Lucilene Rondônia Atenção, Luiz Antônio Manhães, Campos Atenção, Adriana Almeida dos Santos, Guaira Paraná Atenção, Soraya, Leal Martins, Floresta, Pernambuco Marlin Castro Abreu, Bacabal, Maranhão Alô, Rosilene Gomes Mourão, Bacabal Alô, Alô, Doutor Efraio Chever, Realmente Aqueira Basta Diana Pastora dos Santos, Caparatuba, Sergito Manuel de Estosa, Posto da Mata, Bahia E Zuleide Francisco de Oliveira, Orado no Ceará Se você quiser a camiseta do Jaclinha, soma da Bacabia Para a Rua Sabinti Brito, 74, Rio de Janeiro, Brasil Impencionado em envelope, concurso da camiseta Que é para facilitar a camiseta Terezinha Quem beija mais gostoso, eu ouro a mulher Marcelo Marcelo Alô, Rosário Os seus olhos de amante Minha joia, cara É a luz clarefinha Metade mais cara Minha dada Minha sina Alô, ei Faz comigo o que quiser Arrepia Que arrozou, ei Vamos lá, pelo letro aí Me encendei álcool Perto, Perto Quem vai querer? Você é a voz mais forte Quem vai querer? Quem vai querer? Tire tudo o que eu posso Alô, Alô 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 Alô, Eira, quem vai querer? E na rima e solta Me arrepia e alucina Entendei a uau Alô, Eira Você é a dose mais forte De tudo que eu possa tomar Por ser da mulher